Com a intenção de colocar eles como os reis da música sertanejo Estávamos até num processo de votação Mas quando foi no domingo nós cantamos E na terça-feira ele nos deixou Mas a música está aqui, os reis do sertanejo Depois nós vamos mostrar um pedaço Então aqui está o CD nosso com mais algumas coisas novas Porque é bastante coisa nova, tá? A Josué vai passar entre vocês a 10 reais Depois nós vamos autografar, tá legal? Tem também um crítico CD Tem também um crítico CD